A palestra que levou conhecimento sobre investimento financeiro reuniu cooperados do Cicred de várias cidades da região. O palestrante Roberto Rodrigues diz que ganhar dinheiro atualmente ficou muito difícil. O encontro vem para mostrar como a pessoa pode fazer investimentos e ter uma rentabilidade segura. Para a gente passar a ganhar dinheiro com a aplicação financeira começou a ficar mais difícil. E isso de certa maneira nos empurra para entender mais, aprender mais como é que funciona esse mercado financeiro. Como é que a gente consegue ganhar um pouquinho mais de dinheiro com as nossas aplicações. Segundo ele é importante a pessoa ter uma reserva de emergência. E o que sobra ela tem opções para fazer investimentos. Estabelecer uma reserva de emergência. Aí cada um tem que avaliar mais ou menos o seu custo fixo mensal, a sua capacidade de recolocação no mercado. Numa eventual perda de emprego ou queda, no caso de empresários, queda do consumo de seus produtos. Essa reserva de emergência é para você dormir tranquilo. Comentou que a poupança tem sido um investimento atrativo e de baixo risco. E quem poupa no Cicred tem muitas vantagens porque concorre a muitos prêmios. A nossa poupança gera cupons e os associados concorrem a prêmios. Esse ano vai ser distribuído em prêmios um milhão e meio para os nossos poupadores. Dentro dos produtos de investimento de baixíssimo risco e de altíssima liquidez, a poupança hoje tem sido uma opção interessante. Destaca ainda que o Cicred vem promovendo encontros importantes como o de hoje para levar conhecimentos e orientar os cooperados em relação ao mercado financeiro, agora e no futuro. De alguma forma a gente tentar contribuir para que os nossos associados e a comunidade de maneira geral tomem decisões financeiras mais conscientes e tomando decisões financeiras mais conscientes vão ter uma vida financeira mais saudável. Muitos cooperados participaram e ficaram satisfeitos com a palestra e principalmente com o atendimento e o trabalho desenvolvido pelo Banco Cooperativo. Fantástico essa instituição. Essa instituição é diferenciada. Essa cooperativa é diferenciada. Pela facilidade de trabalho, pelo atendimento que a gente tem, entendeu? Tudo que você precisa, eles estão prontos para atender com a melhor maneira possível e sempre com o rosto muito alegre. O presidente do Sindicato da Constituição Civil de Bocorca esteve presente. Falou que todo mundo ganha quando se trabalha através do sistema cooperativo. O cooperativismo tem dado resultado muito importante no mundo e no Brasil ainda é um pouco jovem ainda, né? E tem demonstrado o Secred pelo trabalho que vem fazendo em nível nacional. O Secred, quais são as vantagens? As vantagens que são os juros mais baratos, né? Por ser um cooperativismo, por ser cooperados, você tem uma série de vantagens. Por exemplo, juros mais baratos, você não tem burocracia, inclusive, para trabalhar com o banco. Ou seja, as taxas são menores do que os outros bancos. Então a importância do Secred é muito interessante para as pessoas. A palestra foi promovida pela agência de São José do Rio Pardo. O Secred demonstra a sua preocupação com o nosso cooperado e também os não cooperados. Hoje a gente tem um nicho de pessoas que são investidores, que são os convidados, né? Onde eles vão estar se atualizando sobre o cenário econômico. As mudanças, as tendências, aí para o futuro, né? Então a gente trouxe um colaborador capacitado que vai estar demonstrando para eles e explanando algumas coisas muito interessantes.